E esse grande talento que levanta a bandeira com muito orgulho dos gays, aonde quer que pise. Nada mais, nada menos que... Rogéria! Música de jays! Alô! Alô! Alô, Matuza! Quem fala é a Rogéria Supercabeira, despeca o corpo do amigo. Alô, Alô, Alô! É na terra do anil. Alô! Alô! Eu quero apresentar a maior lista que eu insisto em dizer. Alô, Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Tchau, tchau.